As Claras aqui no Poucas Ideias, eu tô com as divas Ana Clara e Maria Clara que vão sair do nosso desafio direto pra montar uma dupla sertaneja e faturar milhões. Meninas, eu tenho aqui algumas perguntinhas, bem tranquilos, bem de boas e o ritmo funciona desse jeito. Já esqueci como é que explica essa porra. E se vocês não quiserem responder, podem se jogar no nosso self-service, sem balança. Que tá aqui, ó, nossos quitudes aqui, que a produção separou. Não, só quando você não quiser responder. Entendeu? Vocês estão prontas? Sim. Não. Tô sim. Pois então prepare, vamos lá. Um talento que ninguém sabe que você tem. Maria Clara. Nossa, não sei se eu tenho talento que ninguém sabe que eu tenho. Nossa, mas eu não consigo responder. Pressão, sem pressão. Não sei cozinhar. Não sabe. Não, não sei. Então vai comer. Por quê? Porque eu não tenho um talento? Porque não tem talentos ocultos. Tem que ter um talento. Não, impossível. Não, ninguém sabe. Não é justo. Você é talentosa dançando, a gente sabe disso. Ah, eu sou talentosa. Tá, eu sou talentosa sendo amiga. Eu sou uma ótima amiga. Todo mundo sabe que você é boa amiga. Todo mundo sabe, não é? Não, não. Ninguém sabe. Você é ótima sendo amiga. Ninguém sabe. Eu sou... Pásco cocô muito rápido, chega embaixo, pásco cocô 8, 2, 3 horas. É tipo assim, sabe imitar o GTA, sabe mexer uma teta. Arrotar, mexe uma teta, mexe uma... Ah, eu arroto muito bem. É? Deixa eu ver. É meu talento. Ah, realmente, mas eu preciso de uma coisa, de um negócio. Tá bom, vou aceitar, vou aceitar. Ana Clara, conte algo sobre o Bruno De Luca que ninguém sabe. Prazer! Só uma coisa? É, se você quiser, você pode falar mais também. Ah, ah, ah. Gente, o Bruno é extremamente sensível, ele chora, eu conto as coisas da minha vida pra ele, ele chora, ele é emocionado, ele me liga, ele me manda mensagem, ele é carente. Ele é carente, eu amo, meu amigo. Eu amo, Bruno, beijo! E o Bruno, você não pode brincar com ele, que ele acredita em tudo. Se eu falar assim, ai, Bruno, essa camisa tá horrorosa, aí ele eu vou trocar. Juro. Ele confia em você. Ele confia, e sempre antes do programa eu faço isso, né? Então as duas responderam, vamos descobrir aqui o que vocês perderam. Pode? Pode. O que temos aqui? Kiwi, 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 kiwi com ketchup. Beleza. Ah, delícia. Perderam, perderam partidão. Perder a cidade, né? Produção, por favor, por gentileza. Nível médio desbloqueado. Tá. Vamos nessa. Beleza. Ah, Ana Clara. Posso ver as últimas buscas que você fez no Google? Ai, não vai dar, amiga. Vou ter que comer. Poxa, amiga, que pena, hein? Vamos descobrir então que você vai comer esse prato especial. Vamos. Faz um suspense. Quando a câmera chegar próximo, você revela. Nossa, é verdade. Tchau, 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 tchau. Chocolate, maionese. Nossa, o cheiro. Ai, que legal. Vamos ver mais da de novo. Pequena louca. Nossa, nada a ver, né, gente? Gostoso? Bem gostoso. Delícia. Quer uma aguinha pra acompanhar? Não. Não? Tá bem. Tá ótimo. Tá gostoso então. Vamos pra próxima. Tá recuperada, amiga? Vamos. Vou mandar aqui pra Clara Garcia. Você e seu boy já convidaram alguma amiga pra participar de uma festinha? Caralho, essa é a mediana? Porra, essa é a mediana? Então, eu vou responder, mas tipo assim, depende da festinha que você tá falando. Não, festinha de vocês. Ah, um surubão, né? Um surubão. Um surubão, não. Swing, não. Vinar, não. Então, não. Entendeu? Vou... Só uma balada. Então, só uma resenha. Uma resenha. Uma resenha. Ah. Uma social. Entendi. Uma pré. Uma pré. Uma pré. Ai, vamos esquentar aqui pra festa. Exatamente. Muito bom. Vamos pra próxima. Nível difícil desbloqueado. Clara Garcia. Alguém que já foi close friends, mas acabou levando seu follow. Eu nunca dei um follow em ninguém. De amigo meu. Tipo, que... Ex-amigo. É, que já foi meu amigo, né? Mais, não. Pera. Não tava na minha listinha de amigos. Não tava. Você só deu um follow? Dei um follow. Ai. Quem? Não sei que não posso falar. É alguém que já foi do close friends. Mas não é do close friends. Não, é tudo ali, né? Você tem que entender. Tu entendeu? Vai comer, vai comer. Não posso falar. Que... Ai, é foda, né, gente? Eita, que um pariu. Eita, Clara Garcia. Come a minha biquinhosa. Juro por Deus. É essa pessoa. Tenho certeza que fez isso aqui com ele. Foi? Juro! Ó, isso faz mal. Aqui é menina internada por causa disso. Não come, não. Eu posso comer só uma pontinha? Não arde, não arde. Arde sim. Biquinha não arde, amiga. É de boas. Não bebe água depois, tá? Que piora. Cadê leite? Tô, tu sei lá, o leite. Queimou? Queimou? Tô queimando? Isso, ei. Ih, eu matou tudo. Matou tudo. Nossa, Deus, tô esforçando. Eu matou tudo. Acho que tô estourando. Hã? É. Gole. A gente dá hemorroida. Melhor cuspir o mesmo. Cuspir, pode. Pode, cuspir. Ué, isso daí... Cabeu que cuspir o mesmo. Ou não. Ou tá errado. Pode beijar, foi. Não vou reutilizar. Ou vão. Vão lavar, Mica. Ou será que não? Vocês acham que o Multishow faz isso? Tô brincando, gente. Sacanagem. Vão não. Vão nada. Ah, vai. Pelo amor de Deus. Não vou começar... Bora, Ana Clara. Com qual dos participantes do Túnel do Amor você gostaria de ter um date se estivesse solteira? Caralho, gente. Isso é ruim, né? É meu primeiro namorado, eu não sei. Não pode falar essas coisas, né? Que fica chato, né? Com ninguém. Nenhum. 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 É horroroso. Só tem olhos pra um, né? É? É. Eu nem lembro deles. Não lembra? Não. Ninguém. Muito bom. O que tá acontecendo? Juro, gente, não dá. O gosto tá aqui, ó. Horrível, horrível. Isso é tudo, pessoal. Eeeeee! Olha, meninas, eu queria dizer que eu amei, viu? Amei, amei, amei. Ai, adoro essas brincadeiras. Adoro, eu adoro. Pera aqui por horas. Ah, então vamos continuar? Vamos. Trás mais. Vai, Pouca, agora você. Vai, manda uma. Ahn... Top 3 famosos que você já beijou. Engraçado. Pouca saiu do grupo. Não. Bora, Mona. Hum! Ai, pra que eu fui ventar? Pra você. Pra que eu fui ventar? Vai, 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 vai. Pode ir mulher casada, gente. Eu não vou ficar aqui falando com quem. Também acho, também acho nada a ver. É porque você não tem olhos pra outra pessoa, senão vou, não. Né? Bem gostoso. Eita, como saborei. Eita, como saborei. É aquele gosto. É muito... Não, ela continuou comendo. Não, não. Não, até que gostosinha. Dá, né? Foi. Nossa. É isso, galera. Esse foi o Poucas Ideias. Com esse... Meu Deus, agora que veio! Ah! Gente, beijo! Beijo, obrigada pela audiência. Obrigada, gente. Deixa o like aí, ó. E ó, não consigo nem falar. Semana que vem, ela tá de volta, ó, TVzinha Temporada Pocah, de segunda a sexta, tá, gente? Às seis e meia da noite, no Multishow. Assistam. Talvez ela não volte semana que vem, mas ela vai voltar. Vai sim. Vai voltar sim. Às seis e meia, tá? Beijo. Tá queimando, você mordeu a semente. Hum... Era pra você ter engolido tudo de uma vez. Umtaço deиляção. É bacanaxiaisão. sche 아무�WEISão.